Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naqueles dias, Maria se pôs a caminho E foi apressadamente às montanhas para uma cidade de Judá Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel E aconteceu que mais Isabel ouviu a saudação de Maria A criança estremeceu-lhe no seio E cheia do Espírito Santo Exclamou em voz alta Bendita és tu entre as mulheres E bendito o fruto de teu ventre Donde me vem a honra de vir a mim A mãe de meu Senhor Porque assim que ecoou em meus ouvidos a voz de tua saudação A criança estremeceu de alegria em meu seio Feliz aquela que teve fé No cumprimento do que lhe foi dito Da parte do Senhor E Maria falou Minha alma engrandece o Senhor E rejubila o meu espírito em Deus, meu Salvador Porque oiou para a humildade de sua serva Eis que desde agora me chamarão feliz todas as gerações Porque grandes coisas fez em mim o poderoso Cujo nome é Santo Sua misericórdia passa de geração em geração para os que o temem Mostrou o poder de seu braço E dispersou os que se orgulham de seus planos Derrubou os poderosos de seus tronos E exaltou os humildes Em seu divén seus famintos E aos ricos despediu de mãos vacias Acolheu Israel seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Segundo o que prometera a nossos pais Em favor de Abraão E de sua descendência para sempre Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Querido irmão no sacerdócio Frei Antônio Rabanal Queridos irmãos e irmãs Associados, associadas do apostolado da oração Da arquidiocese Belém Querido povo de Deus Que nos acompanha pela rede vida de televisão Estamos chegando praticamente Já estamos no final Daquele período que nós chamamos em Belém Como quadra nazarena Começamos Com as procissões As grandes procissões Que foram acontecendo a partir de sexta-feira Da semana passada E pouco a pouco Nós fomos mergulhando Em um momento abençoado De muita oração De muita reflexão E hoje acolhemos aqui na Basílica Santuário O apostolado da oração E celebramos a missa de Nossa Senhora Rainha da Misericórdia Uma oração que nós aprendemos Desde muito cedo Salve Rainha Mãe de Misericórdia E de fato Nós temos muito O que aprender com Nossa Senhora E o Evangelho de hoje Nos fala De uma atitude Muito Importante Na vida daqueles Que procuram Imitar Colocar em prática A divina misericórdia A solidariedade com os outros A preocupação com quem precisa O trecho do Evangelho Que nós ouvimos hoje É um trecho que nós já ouvimos tantas vezes Mas que sempre traz Uma lição maravilhosa para nós Quando Nossa Senhora Recebeu a visita do anjo E soube Que ela seria A mãe do Filho de Deus Sabendo também Naquela ocasião Que a sua prima Isabel Estava grávida E no sexto mês A atitude de Nossa Senhora Foi uma atitude De grande solidariedade De misericórdia Rapidamente Ela se organizou E partiu Para junto Daquela prima Que precisava De ajuda Precisava de alguém Que cuidasse Que pudesse Ser um amparo Naquele momento delicado Do final da gravidez Ainda mais Sendo uma mulher De idade Uma mulher idosa Não era uma jovenzinha O Evangelho Nos fala que O milagre Que se deu na vida De Isabel e Zacarias Foi realmente Algo Grandioso Ela nunca Ela nunca Esperava que uma coisa Daquele tipo Acontecesse Porque durante a juventude Pediu tantas vezes A graça De ser mãe E depois De ter Uma idade Avançada O Senhor Concedeu Essa graça E ela Esperava Aquele que A própria palavra Diz É o último Dos profetas João Batista Pois bem Queridos irmãos Irmãs O que é que Nós levamos No coração Desses ensinamentos Que o Evangelho Nos dá Primeiro Que não podemos De maneira alguma Aceitar Essas ideologias Que estão por aí Que são contrárias Ao Evangelho Ou esse procedimento Errado Que faz com que As pessoas Que se dizem cristãos Comecem a ter Comportamento egoísta A pensar somente em si E esquecer do próximo A palavra de Deus Nos exorta A sermos solidários E Se tem uma coisa Que é marcante No período do sírio É a solidariedade De modo particular Nas grandes procissões Trasladação E sírio As duas procissões maiores Que a gente faz Nesse período São procissões Marcadas pela solidariedade A solidariedade Dos voluntários Que vão para acudir Quem passa mal A solidariedade Do exército Da marinha Da polícia militar De todas as forças Da ordem Que vão junto Conosco Para não permitir Que nada de grave Aconteça A solidariedade Dos irmãos e irmãs Que vão na corda E procuram Acudir Quem Por um momento Passa mal Ou precisa de água Ou alguma coisa A solidariedade Da guarda De Nossa Senhora De Nazaré Que vai tentando Também minimizar Aquelas dificuldades Que nós encontramos São tantas As expressões De solidariedade No período do sírio Que essa Essa característica Deve marcar O nosso coração Nós procuramos Viver os ensinamentos De Jesus Cristo Esse é o nosso esforço Cada associada Cada associado Do apóstolo Procura imitar Jesus Cristo Nós não somos Somente Espectadores Que olham De longe E admiram Nós somos De fato Discípulos E discípulas Somos ou não somos Nós somos Discípulos E discípulas De Jesus Cristo E o que é Que um discípulo faz Aprende Um discípulo Aprende Nós não podemos Perder Essa Característica Tão importante E ao mesmo tempo Tão simples Nós somos Discípulos E discípulas De Jesus Cristo Nós aprendemos Com Ele Se Jesus Cristo É O Rei Da misericórdia O que é Que nós vamos Aprender com Ele A sermos Misericordiosos O coração De Jesus É o que É fonte Inesgotável De misericórdia É fonte Inesgotável De misericórdia O coração De Jesus Nós temos Dificuldade? Temos Nós temos Às vezes Aquela dureza Em Agir Da maneira Como Ele nos ensina Temos Mas por isso É que nós rezamos Para pedir a Jesus Que Ele quebre Essa dureza Do nosso coração Para que nós Aprendamos A perdoar Para que nós Aprendamos A acolher Para que nós Aprendamos A ser solidários Para que aprendamos A viver Nesse mundo De uma maneira Melhor do que Aqueles que não Acreditam em Deus E que ficam Procurando desculpa Para poder Justificar Seus próprios Defeitos Achando que não Tem defeito Nenhum A palavra De Deus Meus irmãos E minhas irmãs Nessa sexta-feira É um convite A sermos Solidários A pensarmos No próximo Em tudo As vezes A gente acha Que ser solidário É só Pegar aqui A metade Do pão E entregar Para o outro Não é só isso Não Ser solidário Hoje É pensar Em quem vem Depois de nós O cuidado Que nós temos Que ter com as coisas Outro dia Uma pessoa Me falou Padre Eu Me ajoelhei Na basílica Lá na basílica De Nazaré Para fazer minha oração Quando eu fui levantar Eu vi Que tinha um chiclete Que colou Na minha calça Na calça Aí eu disse Isso é uma besteira Não é Se a gente Pensa no próximo A gente cuida De tudo Até Desse lugar Aí Onde o pessoal Vem se ajoelhar Também Nós temos Que pensar No outro Se eu vou Na igreja E levo A minha Garrafinha D'água Na saída Eu levo Comigo Não deixo Por quê? Porque vai sujar Para o outro Se eu estou Cuidando Da limpeza Da minha casa E junto Tudo E jogo Na calçada Do vizinho Eu estou sendo Um péssimo Exemplo De solidariedade Porque não estou Pensando no próximo A solidariedade Se aplica A tantas situações Da vida Nós temos Que lembrar Do outro Nós não podemos Pensar Só em nós Nós temos Que lembrar Que vem Pessoas Depois da gente O Papa Francisco Nessa encíclica Que ele escreveu Agora essa carta Que ele escreveu Sobre o meio ambiente O cuidado Com o planeta terra Ele nos fala Disso Quando a gente Lê A gente percebe Claramente Que o que O Papa Se apela É para a nossa Solidariedade Para a nossa Misericórdia Nós temos que pensar Em quem vem Depois de nós Nós não podemos Ficar pensando Só na gente Que está aqui agora Por isso O cuidado O cuidado Com as coisas Não destruir Mas parece Que o ser humano Com a sua Grande Tendência Ao egoísmo Não consegue Pensar no outro Maria Santíssima É modelo De discípula Quando nós Olhamos para Nossa Senhora E é por isso Que nós somos Atraídos para ela Quando nós Olhamos para Nossa Senhora Nós contemplamos A bondade Que um ser humano Pode desenvolver Na sua vida Quando nós Olhamos para Nossa Senhora Nós Sentimos A força Do bem Que age Numa criatura Humana Como nós E se agiu Nela Pode agir Em mim E em cada uma Em cada um De vocês Basta que nós Permitamos O que foi Que Maria Disse para o anjo Quando ele Contou para ela Que ela seria A mãe do Salvador O que foi Que ela disse Olha Faz o seguinte Me dá aí Uma semana De tempo Que eu vou pensar Foi assim É semelhante Quando o padre Vai convidar Alguém Para participar De uma pastoral Do movimento O padre Termina de fazer O convite Para ajudar Na paróquia E tal E todo mundo Diz assim Eu estou aqui Pronta Para o serviço Pode contar Comigo Cadê Eu vou começar Logo É assim que a gente Fala A resposta De Nossa Senhora Foi Eis aqui A escrava Do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua Palavra Né Assim nós Deveremos falar Toda vez Que a igreja Precisa da gente Infelizmente Tem semanas Meses Para pensar E nessa semana Nesse mês O fulano Muda de paróquia Muda de horário De missa Para não encontrar Com o padre Procura colocar O telefone No silencioso Para dizer Ah eu não escutei Quando chamou Né Meus irmãos E minhas irmãs Nós temos que aprender Com Nossa Senhora Ela tem muito A nos ensinar E se nós Vivermos Cento e tantos anos Nós vamos estar Aprendendo com ela Porque Maria É para nós Modelo de discípula E assim como Ela procurou Viver a misericórdia Nós temos que fazer Um esforço também Alguém diz assim Mas eu tenho Dificuldade Nossa Senhora Também Agora o que não Teve em Nossa Senhora Foi desconfiança Ela nunca Desconfiou de Deus Nós muitas Vezes Desconfiamos Esse é o problema É por isso Que no quadro De Jesus misericordioso Tem uma frase Que a gente Quando coloca os olhos A gente lê Imediatamente Aquela frase Jesus Eu confio em vós Essa é a grande batalha É que nós temos Que nós temos que travar Nós temos que confiar Cada dia Nele Não é fácil Mas a medida Que nós confiarmos Os milagres Irão acontecer A medida A medida que nós confiarmos Nossa vida Vai mudar A medida que nós Confiarmos No Senhor Nós sentiremos O progresso Que irá acontecer Em nossas vidas E nós seremos De fato Discípulas E discípulos De nosso Senhor Jesus Cristo É isso Meus irmãos E minhas irmãs Eu quero aqui Externar Em nome de todos Os padres Da arquidiocese Do nosso Arcebispo Dom Alberto Taveira A nossa profunda Admiração E respeito Pelo Movimento Do apostolado Da oração É um movimento Que nos alegra Porque nós sentimos O quanto As vossas orações Nos sustentam Vocês rezam Por nós Vocês pedem Pela igreja Vocês São os intercessores Que E as intercessoras Que o Senhor Chamou Para Estarem ali Na frente Dele Constantemente Pedindo por nós Eu queria fazer Um pedido Bem especial Para vocês Todo santo dia Rezem Uma ou mais vezes Pela santificação Do clero Por nós Nós precisamos E nós rezamos Por vocês Rezem Como o Papa Francisco Não cansa De pedir Rezem Por nós Foi a primeira Coisa Que marcou A aparição Do Papa Francisco Quando ele Foi eleito Papa Foi justamente Ele inclinar A cabeça Diante De toda População Todo povo Que estava Na praça São Pedro E dizer Aquele povo Todo Por favor Estendam as Vossas mãos E rezem Por mim Que coisa Bonita Então eu queria Pedir para vocês Que vocês Lembrassem Não só Uma vez Mas várias Vezes Por dia De rezar Pelo clero Pelos Padres Por nossos Bispos Pelo Papa Nós precisamos Estar cada vez Mais fortalecidos Pela força Da oração De vocês E pelas Nossas orações Para que nós Possamos imitar O bom Pastor O bom Pastor Que dá a vida Por seu rebanho Seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado